Boa tarde pessoal, eu sou o João Mar Silva, sou Community Manager da divisão de software da Intel no Brasil. E vou mostrar, falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento de aplicações multiplataforma com HTML5. A ideia dessa apresentação é falar um pouco sobre os desafios que a gente tem e como anda o mercado de dispositivos móveis. Vou explicar o que são as aplicações híbridas, falar sobre um projeto específico que é o Apache Córdova, um projeto de software livre. Falar sobre uma ferramenta da Intel chamada XDK New. Alguém aí conhece o XDK da Intel? Legal. Falar o trabalho da Intel com HTML5. Essa palestra tradicionalmente eu faço um live coding nela, vamos ver se vai dar tempo e se a internet vai ajudar. Então eu acabei mudando um pouco o roteiro tradicional dela, vou mostrar muita coisa aqui dentro da apresentação. Porque se a gente tiver qualquer xabu aí, não fica na mão. Uma coisa que o pessoal costuma me perguntar, o que você usou para fazer a apresentação? Essa apresentação está feita em HTML5, ela está rodando dentro do navegador aqui. E é um framework chamado review.js. Deixa eu acertar o cabo aqui. Beleza. Vamos lá. Essa é uma estatística interessante do Gartner, do ano passado, que mostra os tipos de dispositivos por segmento que a gente vai ter, desde 2012 até 2017. Então a gente olha aqui o número de PCs. Eu estou sendo trollado por um conector, hein? O número de PCs, de tablets e de telefones e smartphones. Como a gente pode ver aqui, até pouco tempo atrás a gente pensava em desenvolvimento de aplicações e a primeira coisa que vinha na cabeça e era natural, era PC. Fazer desenvolvimento para computador. Então, quer continuar desenvolvendo só para computador, legal. O percentual do percentual de mercado potencial que você vai ter para os próximos anos. Esse aqui é um outro dado interessante, também do Gartner, que é a distribuição nos sistemas operacionais. Com as tendências. Com as tendências. Então, Android, Windows, iOS e outros. Ou seja, ah não, eu vou me especializar em desenvolvimento e vai ser desenvolvimento de Android. Legal. Você provavelmente vai ter metade do mercado. Ou um mercado potencial equivalente a 50% da base instalada. Então, é extremamente importante você pensar em fazer o seu desenvolvimento cross-platform. Ou seja, você não desenvolver para uma única plataforma. E como vocês devem imaginar, desenvolver para várias plataformas não é um negócio tão simples assim. Porque cada plataforma dessa tem uma linguagem de programação específica, tem um SDK específico. E tem uma série de requisitos de hardware para as estações de desenvolvimento. Por exemplo, você vai desenvolver para Android, tipicamente você vai usar um PC com Linux para fazer o desenvolvimento e programar em Java. Se você vai desenvolver para iOS, você vai ter que programar em Objective-C. E vai precisar ter uma estação Mac para você desenvolver e compilar com as ferramentas da Apple. Se você quer desenvolver para o Windows Phone, você vai precisar ter uma máquina com Windows e por aí vai. Então, o código-fonte não vai ser o único. Ele não vai ser o mesmo código-fonte em todas as plataformas. Você vai precisar manter diversas versões do seu próprio código. Além dessa fragmentação, que a gente já tem, quando a gente pega uma plataforma específica, como é o caso do Android, esse dado aqui eu tirei, é o período que termina em 1º de maio de 2014. Olha a fragmentação que você tem só dentro do Android de versões. Ah, tem muita compatibilidade, etc, etc. É verdade. Mas, dependendo do que você usar no teu código, você vai precisar, vai ter alguma limitação ainda do que está, do que existe de dispositivos instalados. Então, quando a gente olha... Deixa eu tentar fazer só um truque aqui, peraí. Para quem nunca viu, isso aqui é um dispositivo chamado 2-in-1. É um ultrabook conversível, que na hora que ele está dando mau contato assim, o que dá para tentar fazer é isso aqui. Está só na tela, é 1 e 3. E eu espero que isso resolva a torção do cabo. Bom, aí você vai precisar, então, dentro do Android, dar uma olhada exatamente em quais são as versões de Android, e, evidentemente, quais são os dispositivos que têm essas versões. Dispositivos, mas... Não resolveu. Cara... É, que eu queria fazer uma demo depois. Deixa eu achar um jeito que o cabo para. Se vocês pegarem dispositivos no Brasil, os mais baratinhos de Android, você vai ver que a maioria deles não vai estar rodando KitKat. Não vai estar rodando Jelly Bean. Então, tem muito dispositivo que vende bastante no Brasil, que está rodando a versão mais antiga. Então, você vai ter de novo que fazer uma escolha. Você já teve que escolher o tipo de dispositivo, se for operacional, você escolhe só o Android, ainda tem que fazer mais escolha. Para adequar o teu código e tratar todas essas versões, e escolher um set de APIs que atenda a faixa de mercado que você quer. Depois que você tomou essa decisão, você tem mais uma decisão para tomar, que são os tamanhos de tela. A gente tem tamanhos de tela e densidades diferentes de pixels em cada tela. E isso afeta diretamente em como você vai desenhar a interface gráfica da tua aplicação. Quem aqui já pegou um tablet com Android e instalou um aplicativo e ficou bem tosca a interface, porque era para telefone? Porque foi isso que aconteceu. O desenvolvedor fez aquela aplicação pensando em uma tela fixa, em um conjunto de telas, e a tela do teu tablet ele não tinha pensado. O Android consegue tratar isso, deixar você usar a aplicação, só que a usabilidade dela vai ficar bem complicada. Isso não é tanto problema quando você desenvolve para um device pequeno e coloca num grande. Fica aquele botão de e-to no meio da tela, gigante, mas você consegue usar. O problema é quando você desenvolve para uma tela maior e vai rodar num dispositivo menor. Não dá para encolher o dedo das pessoas. Então não tem jeito, a pessoa não vai conseguir usar a tua aplicação porque ela não consegue clicar nos botões. Então é uma outra coisa que tem que levar em consideração. Então como vocês estão vendo, para desenvolver uma aplicação móvel, tem muitas questões que precisam ser analisadas antes de você iniciar o desenvolvimento. E como é que a gente consegue resolver bem essa situação? Através do desenvolvimento de aplicações híbridas em HTML5. Estou com medo de queimar minha placa de vídeo. Beleza. Bom, o que são aplicações híbridas? Nesse eixo aqui a gente tem o desenvolvimento para múltiplas plataformas ou para uma única plataforma. E aqui a gente tem os recursos que a gente acessa. Então o desenvolvimento tradicional com HTML5 de aplicações web, web apps, a gente está nessa área aqui. A gente tem acesso a recursos parciais dos dispositivos e a gente adressa múltiplas plataformas. Quem aqui já programa com HTML5? Com JavaScript? Quem programa com HTML5 sabe que você consegue acessar alguns recursos quase que do hardware dos dispositivos. Por exemplo, o acelerômetro. Dependendo do sistema operacional que você estiver usando do teu navegador, você consegue ler um acelerômetro. Mas tem um acesso ainda limitado a esses recursos. Então o que é legal das aplicações web? Para desenvolver, a pessoa precisa ter conhecimento de desenvolvimento de aplicação web. Não precisa saber C, não precisa saber Java, nada mais complicado. Você consegue fazer atualização instantânea. Por quê? A minha aplicação está hosteada no servidor. Quando eu encontrei um bug e eu corrijo esse bug, é só eu subir a versão nova e todo mundo que usa a aplicação já está automaticamente instalado. A distribuição é irrestrita. Ou seja, você bota uma URL lá e você consegue dar acesso a muita gente. Quando a gente trabalha com a aplicação nativa, que é o outro lado da história, então aqui a gente tem o HTML5. É você trabalhar diretamente com os sistemas operacionais. Então, você consegue fazer interações avançadas na UI, na user interface da tua aplicação. Você consegue adequar bem a tua aplicação àquele sistema operacional para ficar bem integrado. Você consegue ter uma performance bem maior do que uma performance de aplicação web tradicional. E você consegue distribuir nas app stores. O que são as app stores? Elas são as lojas de dispositivos. Eu vou trocar a apresentação para a máquina dele. Vocês me dão um minuto aí. Eu vou trocar a apresentação.